Era o Vitrola Golden que vocês queriam, é? Então toma! Esta é mais uma exclusividade, é mais uma exclusividade que tem o DNA do estúdio Vitrola Golden. Comando total DJ Blacktail, vai investidor Blacktail. Aperta o play e toca mais um papapá pouco exclusivo do Vitrola Golden, do Vitrola Golden. Porque aqui as pedras valem ouro. A diola Blacktail, agora. Sequência demolidora, demolidora. O nome do DJ é Blacktail, então vamos dançar. Mais uma exclusividade secreta do estúdio Vitrola Golden. Esta é mais uma exclusividade, é mais uma exclusividade que tem o DNA do estúdio Vitrola Golden. Comando total DJ Blacktail. PENG! 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 Tchau, tchau.